E vem toda vez Pedro em público e fala que é eu. O papai dela peida e diz que é eu, mentira. É o contrário. É nada, é você, mano. Que é a peida mais é ela. E o meu filho é de carnívoro. Mentira, cara. É ela que parece que comeu dois urubus. Mas é o seguinte, a gente tem que ter escondido, a gente fica discutindo o que é que falou com o Pedro Gabriel. Ela é muito passiva, tá ligado? Eu não sei não o que é passiva, mas eu tô falando que ela é, ela fica o tempo todo ali. E você toda hora fala uma coisa. E porque eu tô sempre certo, então eu tô sempre na minha razão. Eu tô sempre pensando, eu andava com a cola de minha mãe. E aí barreou minhas vistas e vi tudo. Usou mesmo. Com o da Lapa. É da Lapa mesmo, mas foi sabe quanto? Cem reais. Ai. Eu já chorei porque eu senti falta da namorada do namorado. Eu sim, rapaziada. Quase todo dia. O rapaziada fica tristão quando vai não se viu, tá ligado? Cheguei. Cheguei, vô família. Vô favela. Ó o tripasseco aí na área, velho. Tá com brinco, velho. Sua mãe vai te bater, velho. Ele tá de brinco, velho. Tá subindo a ladeira, velho. Cabeça de ouro, velho. Dá um sorriso maroto, rapaz. Oxi, tá viajando aliado. Corte na régua. Tá ligado que o homem é chato, velho. A cara do freio da mãe. Não vai morrer quando chega em casa, não, filho. Não vai não, filho. De brinco na orelha. Sua mãe. Maroto. 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 Abertura